O que é Pelé? Pendei, eu te mato, mô! Trinta segundos, ó! Tem que aumentar aí, ó! Eu me insisto que não batalharam, se prepara! Trinta segundos, né? Vai, mas só comete! Ó os caras comendo assim que eles não saem fora já! Vamos começar! Então tranquilo, aqui o Guaxinim vai começar com uma voz Eu vou aumentar, tio! Pode contar que eu vou rebatalhar com o cara aqui Mas eu não sei tacar, só sei rimar Então assim eu vou levar Mas tudo bem, minha vida é essa vibe Não preciso falar que é rua sem pi Eu tô no style sem pi No style de chinelo e de bermudão Vejo o cara de agasalho falando que é o bom Mas o bom aqui eu não vi até agora Mas acho que bom todo zé que faz a rima na hora A rima na hora que eu faço no tempo nos beats Mas aqui não tem beat, parceiro então não manda o hit Olha! Ele roubou a cena da LPA agora, mano! É que se bota! Fala que é batalha, mano! Fala que é batalha, mano! É que se bota! Ele tá chegando! Olha o bota! Olha o bota! Então tiozão, eu vou chegar pra você mostrar o proceder Eu não falei que é bom, o problema é que a rua vê Você tá ligado, tio, representar sem maldade? Já era, filha, o chinelo não é o símbolo da humildade Você tá ligado, tio, representar nos bumbleclap? O símbolo da humildade é ser bom em fazer rap Você tá ligado, tio, representar assim que eu vou igual brasa? Parece um morcego, mas só falta asa Só falta asa pra poder voar Você tá ligado, tio, que aqui você vai apanhar Mas você sabia por isso que queria perder Você tá ligado, tio, que você não é do R.A.P. Nossa senhora! Barulho pro Guaxini! Junk! Calma, cara! Junk! Calma, cara! 30 segundos, terminou com a festa Aí, batalha contra o junk, tio O cara tá na forca É Guaxini, chama os esquilos pra vim te dar uma força Você tá ligado, tio, representar no trajeto? Pode ligar a TV, chamar o tico e o teco Chamar o tico e o teco, chamar o todo mundo Dá risada, tio, aqui, entre os vagabundo Você tá ligado, tio, que aqui é tudo no pente? Minha rima causou até dor no seu dente Você tá ligado, tio, representar sem medo? Dor no dente é tipo, vai passar pros dedos sem medo Você tá ligado desde cedo, representar no bagulho Representar aqui, não sou Pokémon, mas a gente evolui Oh! O Digimon, o Digimon, o Digimon Quem desacreditou? Passa a acreditar Trinta... Trinta segundos, né? Olha, depois eu vou ter direito a esse conteúdo aí Vai, vai ter direito você falando essas neiras Trinta segundos Vai, na hora, vamos gostar de ver Aí, parceiro, você me chama de tiozão, mas não sou da tua família Sou símbolo da humildade, né? Chinelo O que seria? O que seria? Será? Que o neck shot será? Que um booty louco será? Que o tudo que será? Será? Mas tudo bem ou será? Vai sair da rima agora Aí, parceiro, começa a gravar Aí, eu tô voltando de novo Ih, gal... Ixi... Vai, de novo Eu tô voltando de novo Eu tô voltando de novo Eu tô voltando de novo E caça que galinha canta até galo, punho Só ver se tonzinho choram na hora Não, moleque Nossa senhora Mas não Mas não Pardinha, eu tô filmando Olha, da hora Um ispoké de uva O cara, tô com uva O cara, tô com porra Um mua Barulho pro baixinim Barulho pro junk Ô... Ô... Caralho Baixinim Ô... Junk Vinhado, irmão Agora dá pra... Você já fica aí diante.